Olá, está no ar mais um Boletim Citrus BR. E na guerra para conquistar a preferência dos consumidores, a Coca-Cola chamou um reforço e tanto para promover o seu refrigerante Sprite, o astro de basquete Lebron James. A parceria inclui o relançamento de uma edição especial do refrigerante, batizada de Sprite Lebron's Mix. Uma mistura de sabores cereja e laranja. O novo sabor, criado pelo astro, já está disponível no varejo norte-americano. Já ouviu falar de água sabor pepino? Pois ela não só existe, como está ganhando novas embalagens. A fabricante inglesa de bebidas Essential Health Products, dona da marca Cucumber, que significa pepino em inglês, acaba de lançar uma nova versão da bebida em latas de 250 ml no mercado do Reino Unido. E a Nestlé anunciou o lançamento de um novo sabor para a sua famosa água Perrier, exclusivamente para o mercado canadense. Trata-se de uma versão com gás no sabor laranja, cujo nome será Perrier Laurent. Segundo a companhia, a novidade tem bastante apelo naquele país, já que cada vez mais, os canadenses buscam opções saudáveis de bebidas. O apelo do iogurte como um alimento saudável deve fazer esse mercado atingir a marca de 11,7 bilhões de dólares até 2019, segundo um estudo da consultoria Transparency Market Research. De acordo com o levantamento, esse mercado deve registrar crescimento médio anual de 8,2% nos próximos anos. Vale lembrar que, assim como o suco de laranja, a principal ocasião de consumo para o iogurte é o café da manhã. É isso, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto